Mitinho, o pequeno missionário em A História de Neemias Por favor, quanto custa este livro? R$ 35,00, filho Puxa, eu precisava ler este livro, mas já que custa tão caro, deixa pra lá Ora, por que você não o leva pra casa por uns dias? Depois de terminar de ler, você o traz de volta Sério mesmo? Sério mesmo? Brigadão, viu? Vou ler o mais rápido que eu conseguir Davi, amanhã vai chegar um novo livro sobre astronomia Você gosta, não é mesmo? Sim, é um dos meus assuntos preferidos, seu Bernardo Pode ter certeza que amanhã eu tô aqui pra ler É assim que eu gosto Tchau, seu Bernardo, até amanhã E agora o que vai ser da minha vida? A livraria era tudo pra mim Não fique assim, seu Bernardo Pode ter certeza que o Senhor Jesus vai lhe ajudar e tudo dará certo Mas como? Perdi todo o meu acervo, todos os meus livros Eu vou dar um jeito nisso Confia em mim Obrigado, Davi Você é um bom garoto É isso, Midinho Eu prometi que ia ajudá-lo, mas não sei como fazer isso Hum, acho que eu sei o que fazer Sério? O que? Mas isso vai ser quase impossível Nada disso, nada é impossível para os servos de Deus E vou contar uma história bíblica que prova isso Neemias era um judeu que vivia na corte da Babilônia Servindo a comida e a bebida para o rei Este era um cargo de muita confiança Pois naquele tempo, Copero, antes de servir ao rei Deveria provar tudo aquilo que o rei iria comer Puxa, que profissão mais gostosa Para ter certeza de que não estava envenenado Retiro o que diz Bem, certo dia, um judeu conhecido de Neemias Que havia ido até Jerusalém Retornou a Babilônia e trouxe notícias nada legais As coisas estão péssimas em Jerusalém A cidade foi destruída e os mundos derrubados Está tudo abandonado por lá Que coisa mais horrível Senhor, sei que o povo de Israel não tem seguido as tuas leis E que não merecemos a tua bondade No entanto, peço que amances o coração do rei Artaxerxes Para que ele me ouça e seja benevolente para com este teu servo Neemias repetiu a sua prece por um longo tempo Até que um dia ele teve a sua grande oportunidade O que se passa? Por que está tão triste? Se não está zoente Isso só pode ser tristeza do coração Oh não, um empregado jamais deve demonstrar seus sentimentos de anjo do rei Será que ele vai me castigar por isso? Ajude-me a dizer as palavras certas, meu Deus Estou triste porque meu povo está passando por grandes dificuldades Jerusalém foi completamente destruída Será que Vossa Majestade me permitiria voltar para lá A fim de ajudar a reconstruir a cidade? Quanto tempo tu pretendes ficar por lá? Até que a cidade seja reconstruída Está bem, tu podes ir Se for de vosso agrado Eu poderei levar cartas de Vossa Majestade aos governadores de Transeufrates Para que me deixem passar até Judá E também para Asaf, guarda de vossa floresta Para que me dê madeira com o qual possa reconstruir minha cidade Está bem, atenterei teus pedidos No entanto, Neemias não sabia nada sobre como reconstruir cidades Mas tinha um propósito Reconstruir Israel Pelo visto, trabalho é o que não vai faltar Veja a situação terrível em que a cidade se encontra Tudo está em ruínas Vinde! Vamos reconstruir os muros de Jerusalém Para que não fiquemos mais nessa situação humilhante O Senhor está do nosso lado O que estamos esperando? Mãos à obra! Quem esses pobres judeus pensam que são? Acaso pensam que vão conseguir ressuscitar pedras do Monte de Entulho? Pois que construam! Basta que uma raposa suba lá para que esse muro desabe Eles não podem terminar a muralha! Temos que impedi-los! Vamos atacá-los! Neemias, nossos inimigos pretendem nos atacar Então vamos orar a nosso Deus e armar metade dos homens do nosso grupo Eles se encarregarão de proteger a cidade No entanto, os demais também devem levar a espada em uma das mãos Enquanto com a outra continuam o trabalho Um dos nossos ficará comigo pronto a tocar a trombeta ao menor sinal de perigo Para que possamos nos reunir e lutar Não tenhais medo, pois o Senhor está do nosso lado Peraí, Midinho! Se o Senhor Deus estava do lado deles Para que essa história de segurar a espada enquanto faziam o muro? Devia dar um trabalho eu fazer isso, hein? Porque como disse o apóstolo Tiago A fé sem obras é morta Nós devemos confiar sim no poder de Deus Mas nunca deixar de fazer a nossa parte Ah, entendi! Bem, e assim, ao verem que os judeus se defendiam Os inimigos desistiram de atacar E eles puderam prosseguir com o trabalho Quando a cidade finalmente ficou pronta Todos louvaram e adoraram a Deus Você tem razão, Midinho! Depois de tudo que Neemias fez Isso vai ser fichinha! E você está esperando o quê? Vamos começar agora! Espera aí! Que tal chamar meus irmãos para dar uma forcinha? Ótima ideia! Acho que terminamos, hein? Isso é o que você pensa Ainda falta uma grande parte E qual? Levar tudo isso até a livraria Mas o que é isso, menino? Livros, ora! Não falei que ia ajudar? Mas como vocês conseguiram isso? Fomos de casa em casa pedindo doação de livros usados E até fizemos uma campanha na nossa igreja para arrecadá-los Pois é! Agora o senhor poderá refazer a sua livraria! Poxa, meninos! Não sei nem como agradecer o que fizeram! Não agradeça a nós, mas sim ao senhor Jesus! Ele é o único que transforma nossas vidas! Como Jesus é maravilhoso! Sim, é! Quando o senhor quiser, pode assistir um culto com a gente na igreja! Será um prazer! Mas e aí, seu Bernardo? Pronto para reabrir a livraria? Ainda não vai dar! O prédio ficou bem avariado E eu não tenho dinheiro para pagar a mão de obra O senhor não precisa se preocupar com isso Vou ajudar na reforma! Mas quem é o senhor? Este aqui é o meu filho! O senhor emprestou um livro que ele precisava ler Mas não tinha dinheiro para comprar Lembra? Eu trabalho como pedreiro E vim aqui retribuir o favor que o senhor fez Eu também quero ajudar, seu Bernardo! Muito obrigado, filho! Agora sim a livraria vai poder reabrir! Pois é, mas não será mais uma livraria Não? Não, será um sebo E vai se chamar o Sebo da Solidariedade Sebo? O que é isso? É um lugar que vende livros usados E por serem usados, são mais baratos Que legal! Assim a gente vai poder comprar, né pai? Vai sim, filho!